Música Apluma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no teu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Apluma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no teu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vem, tu vens Eu já escudo os teus finais Tu vem, tu vens Eu já escudo os teus finais Eu já escudo os teus finais Apluma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no teu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Apluma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no teu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vem, tu vens Eu já escudo os teus finais Tu vem, tu vens Eu já escudo os teus finais Eu já escudo os teus finais E a pertama Eu já escudo os teus finais Tentando como eu o sino Eu já escudo as fáceões que vem de tempo E aростão Eu já escudo as janrates Eu já escudo as bordas Eu já escudo as costas E aなんだ sie Eu já escudo as roupas no laru Transcrição e Legendas Pedro Negri